Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Patrícia e esse é mais um Babado do Forró. Se você não conhece a gente, siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá tudo na descrição desse vídeo aqui. E antes de pedir a você, pra você compartilhar esse vídeo, eu queria lembrar a você que um pouco antes, a gente fez um pouco uns dias aí atrás, a gente fez a história da querida Elisa Clívia. Essa semana completou um ano do falecimento dela, eu mostrei toda a história dela do começo da vida até o final dela e isso despertou nas pessoas a vontade de fazer uma homenagem a ela. E a gente vai mostrar aqui essa homenagem que é Os Fãs Cantam Elisa. Essa homenagem, ela foi idealizada pelo Lele, que é um dos maiores fãs da Elisa. Foi ele que me ajudou muito a fazer a história da vida de Elisa Clívia, que tá aqui no canal, se você não viu, é esse vídeo aqui, você pode ir lá dar uma conferida, dar uma chorada comigo também lá. E antes de mostrar todo mundo cantando, fazendo essa homenagem, a Elisa, queria muito agradecer a ele, foi ele que passou todos esses vídeos pra mim e eu fiz essa edição e eu quero mostrar pra vocês que são os fãs cantando as músicas que fizeram sucesso na voz de Elisa Clívia. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, curte, que é bem importante, que é pra mais pessoas conhecerem a Elisa e principalmente conhecerem os fãs que tanto admiram ela, que tanto gostam dela e quiseram fazer essa homenagem. Uma homenagem bem sincera, né, que vem do fundo do coração. Dá pra ver em cada carinha, rostinho, cantando as músicas dela, tem alegria dentro do coração de vocês, que é essa alegria externada em forma de música. Então curte o vídeo, senta aí, assiste e canta com eles. Os fãs cantam Elisa Clívia. Boa noite para o Brasil inteiro, para aqueles que gostam e amam a minha filha Elisa Clívia. Vou cantar aqui só um trechinho dessa música que eu cantava com ela quando ia para o apartamento dela, que a gente ficava nós duas lá cantando. Ela com o violão rosa dela e eu cantando essa música pra ela. Então quero dizer a vocês, fãs, que estão juntos, de mãos dadas, para a gente fazer essa homenagem à minha filha Elisa Clívia. Vou cantar só um pouquinho do trecho. Era essa música que ela gostava muito dela e com certeza onde ela estiver, está me ouvindo e vai gostar como era aqui na terra e está lá no céu. Então pronto. Sertaneja se eu pudesse E papai do céu me desse Um espaço pra voar Eu corri à natureza E acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Da ilusão deste poema Eu roubava um teadema Lá do céu pra te ofertar Onde a fonte rumereja Eu erguia sua igreja Dentro dela seu altar Sertaneja A saudade vai agora E a alegria vem depois Vou subir por essas serras Construí-la em outras terras Um rancho só pra nós dois Enfim, eu vou parar por aqui Porque é muita emoção É muita saudade Mas eu estou com fé em Deus Que Ele me segura E a gente chega lá E para vocês, meus fãs do Brasil Inteiro Que estão me ouvindo Que estão me escutando Agradeço muito A vocês A gente estar em mãos dadas Porque é aquele detalhe Estamos fazendo essa homenagem Porque vai fazer um ano Que aconteceu Que eu não sei o que foi aquele Deus que sabe Deus é quem sabe de tudo Que a gente não sabe de nada Mas O que tiver Na mão de Deus Um dia Vai chegar o dia Que vai vir as provas Vai vir o julgamento Aí Ele é quem sabe fazer tudo Isso aí Mas eu quero agradecer muito Aqueles que Ficaram comigo Estão comigo De mãos dadas Que a gente está fazendo Isso aqui Não é por interesse Não é por dinheiro Não É porque a gente Se ama Se gosta E estou de mãos dadas Com vocês Beijos e abraços E falar de Alisa Se ela estivesse aqui Mas onde ela estiver Ela sabia Quanto a gente Amava ela E onde ela estiver Eu sei que Ela está muito feliz Porque ela está com Deus O bom era se ela estivesse aqui com a gente Mas infelizmente Então Passando também Para dizer Que Os fãs dela São muito importantes Nesse momento Que a família de Alisa Clive está com vocês Que essa sim É uma homenagem Verdadeira Combinada Os fãs entraram Em contato com a família Vamos falar Vamos fazer uma homenagem A Monalisa Dona Lúcia Tia Lucinha Para a Elisa Que ela é merecedora Né Dessa Homenagem Como muitas vezes Quando ela era viva Os fãs dela Sempre estavam Em todos os momentos E fazendo homenagem Para ela Mas essa sim É uma verdadeira homenagem Dos fãs E da família dela Né Sem Em questão de Querer ganhar nome Né Não Querer ganhar nome em cima De uma pessoa Que já faleceu Né De jeito nenhum A gente está aqui Só para homenagear ela De verdade Essa é a verdadeira homenagem E eu vou cantar uma música Não sou igual a ela Não canto igual a ela Mas vou cantar uma música Que Eu gosto muito E para toda vaquerama E como aqui foi Aqui na nossa cidade É Ter vaquejada Em homenagem a ela E eu vou cantar Um trechinho Né Foi aquela vaquejada Que um dia separou Essa moça apaixonada Do seu verdadeiro amor A gente ia brigando Ele foi logo esquentando E pra festa se mandou Essa sua atitude Essa sua atitude Me deixou indignada Sexta e sábado A ligar Mas com ele Eu não falava No domingo Eu cedi Meu vaqueiro Logo ali Mesmo muito desconfiado Sonho de vaquejada Sonho de vaquejada Da minha eterna Elisa Cleve Irmã Né E pra todos os vaqueiros E se sintam abraçados Com essa grande homenagem Que foi feita aqui Em livramento Também Vaquejadas Em homenagem a ela Né E quero também Agradecer mais uma vez Aos admiradores Da minha irmã Elisa Cleve E a todos os fãs Que pra fazer essa homenagem Estão abraçados E estão com a gente E eu quero só agradecer Beijos de Mona Lisa Né E Todo momento Só tenho Só tenho mesmo A agradecer a todos 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 vocês Que se prestaram A homenagem a ela Nesse momento Eu tô fazendo Pra viver Sem você E quando lembro de você Vou beber E pego até esquecer Te lembrar E assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo Até você voltar Quando lembro de você Vou beber E pego até esquecer Te lembrar E assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo Até você voltar Me diz o que é que eu faço Pra você Acreditar Que este coração Ainda guarda O seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Pois sua falta Chega a incomodar Congela tudo Sem o seu calor Você fez um brinquedo Você fez um brinquedo De amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você vem me falar De um arrependimento E chorando E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Faz mais de uma semana Que é só bebedeira Parece que a farra É pra vida inteira Não sei se me cure Ou se enlouqueça Mas tá tão difícil Tirar da cabeça A gente brigou E eu tô cheia De saudades Por que que você Tem tanto poder Nas minhas vontades Sei que também Sente o mesmo Mas não quer Dar o braço A torcer Sabe o que é Que eu tô fazendo Pra viver Sem você E quando lembro De você Vou beber E bebo até esquecer De lembrar E assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo Até você voltar Bebedeira só acaba Se você voltar Bebedeira só acaba Se a gente voltar É quase meia noite O telefone O celular tá desligado Onde está você O coração aflito Eu disse que assim Não faz sentido Que o melhor que faço É te esquecer Depois da meia noite Você chega com o cheiro De bebida Diz que quer me amar Aí eu dou um grito Digo cara de fingido Você vai dormir É no sofá Pegue esse travesseiro E faça amor Com ele Em cima do sofá A gente tá perdendo Muito tempo Brigando A gente tá guardando Pouco tempo Pra se amar Só quero te lembrar Quando a saudade bater Chora eu Chora você Quando você se arrepender Querer voltar Juro que eu não vou mais aceitar Eu aprendi a dizer não Sinto a sua falta Vai doer em mim Eu vou sofrer Mas é melhor assim Trancar meu coração Lembro de você Vou beber E mesmo até esquecer De lembrar E assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo Até você voltar Bebedeira só que ama Se você voltar Faz mais de uma semana Que é só bebedeira Parece que a farra É pra vida inteira Não sei se me cure Ou se enlouqueça Mas tá tão difícil Tirar da cabeça A gente brigou Eu tô cheia de saudade Por que que você tem tanto poder Nas minhas vontades Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Você fez um brinquedo de amor Com o meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você vem falar De um arrependimento E chorando me diz que o amor E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Desouvir tua voz Não ligue mais Chega de vestir em nós Me deixe em paz Me deixe em paz Já desliguei você de mim Pode ir Eu não vou voltar atrás Não quero mais te seguir Procuro evitar comparações Entre flores e declarações Eu tento te esquecer A minha vida continua Mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode entender Ele não vá Agora acabou Me deixe eu falar Adeus eu já vou Eu preciso que dizer que era Não pense não O avião já tá saindo Adeus Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? E solidão Me diz por que Seu coração Sem mim A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador Tava tudo muito bom Pra acreditar que era só uma paixão De uma hora pra outra Você chutou Mudou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morrer Minha sobra Oh Rafa Será o meu castigo Não vou Não vou te ter comigo Nem quero te esquecer Oh Rafa Rafinha Rafael Teu beijo Teu beijo tem o mel Que eu quero voltar a beber O que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa Sem pressa de chegar Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer E pra mais de desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra aninar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração Ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza Eu te realizo A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura A julgar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa Sem pressa de chegar Quando me quiser Quando me quiser Não quero mais Quando me ver de boa Vai correr atrás Quando me quiser Vai me encontrar Farrando, bebendo Beijando demais Quando me quiser Quando me quiser Não quero mais Quando me ver de boa Vai correr atrás Quando me quiser Vai me encontrar Farrando, bebendo Beijando demais Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro dia Semana que é só bebedeira Parece que a barra é pra vida inteira Não sei se me cura ou se enlouqueça Mas tá tão difícil tirar da cabeça A gente brigou Pra te ouvir cantando E viver Nesse mundo sorrindo e brincando com você Você é meu tudo Meu anoitecer Você me deu o mundo pra viver Tô sonhando infinito com você E essa sim foi uma verdadeira homenagem A minha irmã Elisa Clívia Feita pela família dela Feita pelos fãs e admiradores dela Foi feita com amor pra ela Como se ela estivesse viva A gente tava fazendo também Porque ela sabia o quanto a gente amava ela Após vocês todos fiquem com Deus E esperem que gostem Dessa homenagem Que o bom seria ela estar aqui Mas ela não está Mas onde ela estiver ela está bem Beijos de Mona Lisa